ó, dando atividade pra ele ó, tá? Pra ele começar a trabalhar o cognitivo dele ó, então ele começa a pensar como que ele faz pra tirar né, os petiscos que estão ali dentro ó, ó, ele começa a pensar, tá sentindo o cheiro isso ó, então tem que sempre tá fazendo ele trabalhar a cabecinha dele, tá?